Música Mãe, olha esse vestido lindo de debutante! Olha, mãe! Nossa, muito lindo, né mãe? Olha esse daqui! Ai, mãe, eu vou dormir. Minha amiga tem aula. Vem aqui. Tchau, mãe. Boa noite, Mestre. Tchau, pai. Boa noite. Boa noite, filha. Dorme com Deus, meu amor. Tchau, mãe. Tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Dancin' in the dark Dancin' in the dark Dancin' in the dark Transcrição e Legendas Pedro Negri